Boa tarde a todos. Vamos dar reinício, então, à 42ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que anuncie o próximo item. Item 6, processo 48.500.000.719.2022, dígito 50. Assunto. Recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso, distribuidora de energia SA, em face do alto de infração, 9 de 2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização que apurou as falhas na prestação de serviços de energia elétrica, em especial os aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores, aferido pelo descumprimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivos de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente por interrupção de unidade consumidora, o FEC, em diversos conjuntos. Em especial, no ano de 2021, agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora com a ANEL para melhoria na qualidade do serviço. O diretor relatou, já como base, e informo que há um pedido de estantação oral para esse item. Em função de não ter sido satisfatório o plano de resultados de outubro de 2020 a setembro de 2021, por meio do termo de notificação 01-2022, a Energiza Mato Grosso foi notificada por não prestar serviço adequado. Por intermédio da carta da Energiza nº 43 de fevereiro de 2022, a distribuidora apresentou manifestação em face do TN01. Por meio do auto de infração 09-2022, de 31 de maio, a EMT foi autuada com a emissão de multa do Grupo 4. Por intermédio da carta da Energiza nº 113, de 10 de junho de 2022, a Energiza Mato Grosso interpôs recurso administrativo em face do AI-009. A CFA analisou a peça recursal por meio da análise do pedido de reconsideração ao auto de infração 009, de 8 de agosto de 2022, mantendo na integralidade a multa exarada. Na 32ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, realizada em 15 de agosto desse ano, o processo foi distribuído para a minha relatoria. Em 31 de agosto, foi realizada a reunião com o representante da Energiza Mato Grosso para tratar do processo. É o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Fabrício Ferreira Neves, representante da empresa. Informo que o senhor detém de 10 minutos para a sustentação. Eu vou pular o primeiro slide, a questão já foi contextualizada. Agora foi. Desculpe, eu vou pular o primeiro slide, a questão já foi contextualizada no relatório. E passar diretamente um ponto, a gente queria apresentar isso aqui para os senhores, lembrar as características da concessão do Estado no Mato Grosso. A gente não está falando de um Estado qualquer. É um Estado com 903 mil quilômetros quadrados, uma densidade demográfica baixíssima, uma rede de rodovias estaduais em péssimo Estado e um índice de ruralização, vou apresentar o próximo slide, um índice de ruralização de 85%. Quer dizer, 85% das redes do Mato Grosso estão na zona rural. É um Estado com características que, por si só, já tornam muito difícil a operação. E aí, no ano de 2021, que é o ano que está aqui em exame, nós fomos assaltados pelos efeitos da Covid-19. Não vou vir aqui trazer a Covid-19 em termos abstratos. Os efeitos da pandemia no Estado do Mato Grosso foram especialmente graves. E quando nós juntamos esses efeitos, as características que acabei de descrever, acabei de lembrar os senhores, a operação torna-se mais difícil ainda. Nós tivemos, no Estado do Mato Grosso, um Estado que tem índices de vacinação baixíssimos, dificuldade com hospedagem, dificuldade com alimentação. Lembrando, é um Estado de distâncias gigantescas. Então, uma equipe que saía de sua base para fazer uma manutenção, para fazer uma nova obra, encontrava cidades fechadas, hotéis fechados, restaurantes fechados. O Mato Grosso chegou a ter 50 municípios com a classificação de muito alto de contaminação pela Covid. O Tribunal de Justiça determinou que 50 cidades, quer dizer, 51 cidades seguissem decreto e adotassem lockdowns rigorosíssimos no Estado do Mato Grosso. A tudo isso se somou um regime de chuvas absolutamente inesperado no Estado do Mato Grosso durante o ano de 2021. Tivemos, em 2021, um aumento de 39% nas descargas elétricas, um aumento de 29% no volume de chuvas em 2021. Setembro de 2021, que é um mês tipicamente seco, e é a época, é o período seco em que a empresa aproveita para fazer as obras necessárias, para fazer a manutenção necessária. Em setembro de 2021, que é um período tipicamente seco, tivemos um aumento no volume de chuvas de 344%. O índice de descargas atmosféricas é 210% maior. Não é à toa que o plano não foi cumprido. Não é à toa que andamos de lado. E, nessa situação, andar de lado já nos parece uma grande vitória. E não estamos falando aqui de um desafio que era pequeno. Nós ajustamos tudo para termos percentuais, para simplificar a comparação, mas a nossa meta para esse plano de 2021 era de atingir 69% dentro dos limites regulatórios. E aí eu trago, para a observação dos senhores, o ofício circular 44, que acabou de ser entregue às distribuidoras. Esse ofício circular fixa metas anuais de DEC para os próximos anos. Vejam, senhores, que o plano de resultados que foi descumprido em 69%, esse índice de 69%, é um índice que não é exigido de nenhuma outra distribuidora antes de 2024. E, mesmo para 2024, temos aqui dez distribuidoras de quem ainda não é exigido atingir esse mesmo índice de 69%. Então, por conta de não termos atingido esse índice de 69%, em plena pandemia, num período de chuvas absolutamente inesperadas, a Energiza Mato Grosso poderá sair dessa sessão com aplicação de uma penalidade de 37 milhões. 37 milhões de reais, por não termos atingido um plano de resultados com índices que não é exigido de nenhuma outra distribuidora antes de 2024, e, de algumas, nem mesmo em 2025. E aí a gente traz os mesmos percentuais da evolução. Eu chamo a atenção para o quadro da direita. Falando de melhora, da melhora contínua, a gente já trouxe a ANEL números de setembro, traremos em seguida números de outubro, e a nossa previsão para dezembro de 2022 na Energiza Mato Grosso é atingirmos um percentual de 70%. Voltando no quadro anterior, um índice de 70%, que só é exigível a partir, para a própria Energiza Mato Grosso, a partir de 2024. E a gente não pode deixar de considerar, trazer para os senhores, um quadro bem ilustrativo do que vem acontecendo com a Energiza Mato Grosso. Isso são números de 2021. Vejam que, no quadro à esquerda, temos as concessionárias de grande porte, em que a Energiza Mato Grosso, em termos de qualidade, é a 11ª. Mas, em termos de aplicação de penalidades de fiscalização, ela é disparada a primeira colocada. Nos últimos anos, tivemos um número de 15 fiscalizações e aplicação de penalidades de 71 milhões contra a Energiza Mato Grosso. A segunda colocada, a ANEL Ceará tem 9, a ANEL Goiás tem 8, e por aí vai. E aí eu queria trazer um outro ponto aqui, uma coisa que vai servir, talvez, para um discurso um pouco à frente, da percepção de qualidade versus a tarifa da Energiza Mato Grosso. Falamos o que será falado, que sim, evidente, buscamos a qualidade. A qualidade deve sempre ser buscada. Agora, nos perguntamos se a busca pela qualidade deve se dar a qualquer preço. Vejam que, na própria pesquisa IASC, a sensação de qualidade, a satisfação do consumidor com a qualidade da Energiza Mato Grosso é altíssima. O consumidor do Mato Grosso está muito mais preocupado com o preço da energia do que com a qualidade da energia, que ele considera satisfatória. Então, se o sinal regulatório é a busca da qualidade em absolutamente todos os conjuntos, em 100% dos conjuntos, uma qualidade altíssima, gostaria de lembrar que isso demanda investimentos e que investimentos se refletirão na tarifa. Mudando um pouco de assunto, talvez para fechar, trago aqui a discussão da gravidade na aplicação da penalidade. Vejam que a exemplo do alto da Neo Energia, que me precedeu, foi fixada uma gravidade em 100% por conta de um conjunto. Em 41 conjuntos, nós tivemos um conjunto na gravidade 4, na gravidade acima de 4, e isso levou à penalidade para um agravamento de 100%. No quadro ao lado, já trago números de setembro de 2022 e os números de outubro de 2022, que serão apresentados no prazo, em que já não temos esse mesmo conjunto que estava com a gravidade 4, já está com a gravidade entre 3 e 4, e para outubro já ficará entre 2 e 3. Então, isso reforça o nosso pleito de redução na gravidade, que hoje está sendo considerado em 100% por conta de um conjunto. aí o quadro que demonstra isso, e a situação desse um conjunto, esse um conjunto de Rondolândia. Veja que nesse conjunto tivemos uma redução de 87 horas no DEC, desse conjunto de Rondolândia, em números fechados em setembro de 2022. Tem um picozinho em março de 2022, mas uma constante de melhora nesse um conjunto que levou à gravidade da pena para 100%. Então, um dos nossos pleitos é a redução da gravidade para 50%. Então, eu fecho minha apresentação com um pedido a essa diretoria, considerando as características da área da concessão, com grande dimensão em ruralidade, o aumento crítico vivenciado pela Energiza Mato Grosso na pandemia, o regime absolutamente inesperado de chuvas, a trajetória de melhoria dos indicadores de planos de resultados e exigências que hoje a ANEL coloca como metas para 24, 25, que são menos graves e menos rigorosas do que o plano de resultados descumprido pela Energiza Mato Grosso. Assim, pleiteamos a anulação do alto de infração, a conversão da penalidade em advertência, eventualmente que o processo seja suspenso para o acompanhamento até dezembro de 2022 do plano de resultados, 21-22, que está em andamento, ou ao menos, caso assim não entenda, a revisão da dosimetria. Muito obrigado. Obrigado, senhor Fabrício, pela sustentação, procuradoria. Senhores diretores, a procuradoria não emitiu o parecer no caso específico. Bom, antes de só entrar aqui na fundamentação, queria só abordar alguns pontos, depois a gente vai ser detalhado ao longo do voto. Primeiro assim, a Mato Grosso tem suas características, eventualmente são diferentes de todas as outras demais concessões do país? Certamente, porque nenhuma concessão realmente é igual à outra. Por isso, cabe à distribuidora ter algum tipo de gestão. E aí, falar do grupo Energiza, a gestão na Mato Grosso do Sul não pode ser igual da Mato Grosso, que não pode ser igual da Paraíba, que não pode ser igual da Sergipe, que não pode ser igual da Rondônia. Isso é a responsabilidade de cada um, eventualmente, guardadas as particularidades que cada concessão tem, envidar esforços e prestar o serviço de qualidade. E aí, uma questão assim, que foi mostrado ali no slide, a questão da comparação de onde estaria a Energiza Mato Grosso, no quadro do DGC, que é um dos pontos de qualidade, não se afere qualidade apenas por isso. Isso, aquilo ali, é apenas uma questão que envolve DEC, FEC, e botando pesos iguais para o DEC e para o FEC. Sendo que todo mundo sabe que, para melhorar a DEC, o grande peso é melhorar a sua gestão de operação e manutenção. E, ao contrário do FEC, demanda investimentos. Então, inclusive, tem distribuidores que prestam um bom serviço, focando muito no DEC, com pouco investimento, que, na prática, não estariam naquele ranking tão bem posicionados, mas que conseguem prestar um excelente serviço no que tange a continuidade e sem tanta repercussão para o FEC, porque não demandam tantos investimentos. Numa outra parte ali, eu concordo, a questão, nesse mesmo slide, estava a DGC versus a quantidade de utilizações, inclusive, isso na reunião com a empresa eu já coloquei, isso é importante para subsidiar quando a diretoria for revisar a norma que trata de descentralização, do jeito que está hoje, eu entendo que está muito ruim. Você vai falar até porque, assim, é uma norma de 12 anos, né? Então, é óbvio, é uma norma de 12 anos que não precisa se atualizar. O mundo é totalmente diferente, falando de anel, do que era em 2010. E isso precisa ser revisto mesmo, até para não parecer assim, que há um convênio, no caso lá, com a GER, e se tem que ter atividade de fiscalização para poder manter aquele convênio. Eu acho isso errado, eu acho que esse convênio tem que ser distribuído com outras do órgão da ANEL de outras formas, que, de repente, algum ano, pode ser que a Mato Grosso não precise de fiscalização, algum outro ano precise para que não fique com essa sensação que a distribuidora está sempre sendo fiscalizada. É claro que fiscalizada estão todas, né? O monitoramento que a ANEL tem feito realmente é para fiscalizar a todo momento, todas, de uma forma não tão profunda, mas que isso talvez seja um subsídio importante para a gente ter a isonomia, né? Da mesma forma que a ANEL fiscaliza, de novo, para a ANEL Energiza, o Acre Rondônia, que não tem agência estadual, eu entendo que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que tem agência estadual, tem que ser da mesma forma. Eu acho que o conceito da fiscalização não pode ser alterado em função de ter ou não ter agência estadual. Vou colocar no slide também a questão de tarifa, né? Ah, que o consumidor do Mato Grosso estaria muito preocupado com isso, né? Mas focando, não precisa melhorar a qualidade apenas calcada em investimentos, que, claro, que vão ter repercussão tarifária, né? Mas, mesmo assim, não tem como a ANEL não cobrar os patamares de qualidade fixados pela própria ANEL, no caso aqui, né? Os limites para cada conjunto elétrico dentro dos processos das revisões tarifárias. Uma vez que está estabelecido, é papel da distribuidora atingir aqueles valores. É claro que ninguém, numa concessão como aquela, atingir 100% é muito, muito difícil. Mas a gente entende, eu vou mostrar mais para frente, a questão que, por exemplo, é focado a pandemia, durante a pandemia e o cerne dela em 2020, a distribuidora melhorou o serviço em relação ao que era antes. Algo até que, normalmente, era para ter sido o contrário, né? Ou, pelo menos, estar estável. Então, na verdade, na Mato Grosso, em 2021, foi pior do que em 2020. Então, só estou colocando esses pontos, né? Para poder, e depois aqui, ao longo da fundamentação, para estar explanando um pouco mais do que foi colocado no recurso pela distribuidora. Portanto, trata-se de recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso em face do AI-09, por meio do qual foi aplicada a penalidade de multa após fiscalização que apurou falhas na prestação do serviço de energia elétrica em especial nos aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores, aferido pelo descumprimento dos limites dos indicadores de continuidade coletivos de DEC e de FEC em diversos conjuntos, em especial no ano de 2021, agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora Coanel para melhoria na qualidade do serviço. O AI-001 foi recebido pela MT em 31 de maio, de modo que o prazo recursal teve início em 1º de junho, considerando o prazo legal de 10 dias, a data limite para a interposição do recurso seria 10 de junho. Dessa forma, a MT interpôs tempestivamente seu recurso administrativo, uma vez que foi protocolado na ANEL no dia 10 de junho, conforme a análise da STFE com o qual concordo. Nesse sentido, o recurso administrativo é tempestivo e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido em consonância com a decisão da STFE, que também propulga por seu conhecimento. Quanto ao mérito, a não conformidade em nenhum foi registrada na ocorrência de falas observadas na prestação do serviço de energia elétrica na área de concessão de energia do Mato Grosso, em especial nos aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores, aferidas pelo descumprimento dos limites de indicadores de continuidade da EFEC em diversos conjuntos elétricos e que foram objeto de acompanhamento do plano de resultados 2020-2021, outubro de 2020 a setembro de 2021. Nós temos do relatório 003 da STFE em 2021, dos 94 conjuntos elétricos, a energia do Mato Grosso apresentou sete conjuntos com violação nos dois indicadores, DEC e FEC, 34 conjuntos com violação apenas do indicador DEC e um conjunto com violação apenas do indicador FEC, que corresponde a 43,62% dos conjuntos faros de concessão. Em sede recursal, a energia do Mato Grosso solicita o cancelamento da não conformidade em N1, NC1, uma vez que entende como procedente os argumentos apresentados anteriormente em sua manifestação, protocolada quando notificada por meio do TN001. No caso de manutenção da irregularidade, a energia do Mato Grosso solicita que sejam reavaliados alguns critérios de penalização, argumentando que, primeiro, houve excludente de responsabilidade para as transgressões de indicadores que se deram no período de vigência da Resolução Normativa 878, de 2020, tendo em vista a pandemia de Covid-19 que se instalou no país durante o período. A gravidade deveria ser reduzida de 100% para 50% em nome do princípio da isonomia, tendo em vista o entendimento estabelecido pela ANEL em outros processos. Além disso, CFE não teria considerado qualquer gradação no estabelecimento da penalidade, utilizando o valor de 100% em virtude do desempenho do pior conjunto, quando deveria ser considerado o desempenho médio nos conjuntos da distribuidora. Terceiro, os danos deveriam ser reduzidos de 50% para 25%, por entender não haver comprovação clara e objetiva de que o consumidor é prejudicado pelas interrupções. Os quadros podem ser alheios à operação das distribuidoras. Além disso, a redução garantiria a isonomia que se deu no processo 48.500.000.899.2021. Quarto, a abrangência deveria ser revisada para a proporção de consumidores que foram afetados pelos descumprimentos dos limites regulatórios dos indicadores de continuidade, que resultam em 8%, uma vez que essa delimitação seria mais representativa do que a utilizada pela CFE, que leva em conta o número de consumidores em conjuntos que descumpriram o DEC. A utilização de 27% de agravantes relacionados a 9 sanções irrecorríveis. Contudo, no parágrafo 42 da exposição de motivos, a CFE cita que haveria somente 6 sanções irrecorríveis, que resultariam agravantes de 10%. Inicialmente, a CFE destaca que não deve prosperar a requisição da Energia de Mato Grosso para cancelamento da não conformidade 1, tendo por base a argumentação apresentada anteriormente em sua manifestação, haja visto não terem sido apresentados fatos novos ao mérito da irregularidade. E os argumentos anteriores já têm sido devidamente abordados na exposição de motivos que fundamentou a INTELA. Concordo com a análise da CFE, a NC1 não deve ser cancelada. Passo ao exame dos critérios aplicados na emissão da penalidade de multa. Primeiro item, a MT defende que, excludente responsabilidade pelos descumprimentos de limites indicadores, se deram dentro da vigência da resolução da ANEL 878-2020. A CFE ressalta que a resolução normativa 878 flexibilizou ou dispensou provisoriamente uma série de atividades comerciais e técnicas, de forma que as distribuidoras pudessem concentrar seus esforços na preservação da continuidade do fornecimento de energia a todos os consumidores e priorizasse o reestabelecimento para aqueles que, por motivos diversos, viessem a serem interrompidos. Nesse sentido, caberia à distribuidora envidar esforço no sentido de manter os serviços adequados quanto à qualidade de fornecimento, por ser um dos serviços mais essenciais aos consumidores, ou seja, de concentrar esforços a fim de reduzir a quantidade de interrupções FEC e o tempo de interrupções DEC do fornecimento da energia e evitar maiores transtornos durante a pandemia. Ou seja, a CFE entende que a resolução citada não estabeleceu um excludente de responsabilidade, um waiver, para os aspectos de continuidade do serviço. Ademais, conforme detalhada a exposição de motivos do processo em discussão, a CFE entende que a pandemia impôs dificuldades adicionais à gestão da concessão. Porém, na própria área de concessão da energia do Mato Grosso, em 2020, houve melhoria contínua dos vincadores de continuidade, ou seja, a concessionária, mesmo durante esse período mais crítico, ampliou os níveis de qualidade do serviço. Mais para frente, terá um gráfico para corroborar esse parágrafo. Concordo com a análise da CFE, a argumentação da energia do Mato Grosso não deve prosperar. No item 2, a energia do Mato Grosso demanda alteração do parâmetro gravidade 100 para 50%, para que esse refletisse o comportamento geral dos conjuntos da área de concessão. No caso do parâmetro gravidade, a CFE buscou conferir objetividade ao processo de dosimetria ao demonstrar a dinâmica de cálculo considerada. Essa conduta traz mais transparência ao processo, além de uma maior isonomia nos casos de fiscalizações e penalizações futuras associadas à má prestação do serviço, no contexto de descumprimento de termos estabelecidos em planos voltados à melhoria do serviço. Ademais, é oportuno destacar que havia uma gradação da gravidade da infração indexada ao desempenho do pior conjunto da área de concessão da energia do Mato Grosso. Tal dinâmica busca dar um sinal regulatório para que os agentes resgatem a qualidade do seu serviço de seus piores conjuntos elétricos, ampliando a isonomia do serviço na área de concessão, além de complementar o sinal dado pela compensação paga aos consumidores pelo descumprimento dos limites de continuidade. Isso porque, muitas vezes, os piores conjuntos também são os menores conjuntos em termos de unidades consumidoras, o que acaba resultando em um montante de compensação menos expressivo dentro do total pago pelas distribuidoras. Quanto aos processos citados pela energia do Mato Grosso, nos quais houve a redução da gravidade em 50%, a SFA esclarece que tal fato se deu em virtude das distribuidoras apresentarem uma tendência de melhoria robusta e consistente na data de elaboração das penalidades. No gráfico 1 da exposição de motivos, possível observar que na data de elaboração do AI de distribuidor eu não cumpri esse requisito. A SFA concluiu, portanto, que o resultado dos cálculos para definição do parâmetro de gravidade são coerentes com a conduta apurada, que foram devidamente justificadas na exposição de motivos, não sendo adequada a revisão do percentual aplicado. No item 3, a energia do Mato Grosso pleiteia alteração do parâmetro danos aos usuários de 50% para 25%, sob o argumento de que não há comprovação clara e objetiva de que há dano aos consumidores. A SFA entende que a concretude dos danos aos usuários no caso de descontinuidade do serviço materializa-se nos prejuízos impostos a todos os setores da economia, tais como a interrupção da irrigação na agricultura, das linhas de produção na indústria e da prestação de diversos serviços no setor público. No caso dos consumidores residenciais, os prejuízos são imediatos e se estendem desde a perda de alimentos por falta de refrigeração até impossibilidade de trabalhar ou estudar. No caso do processo 48500000899-2021, processo citado pela Energiza Mato Grosso, a AGPAM, que é a agência estadual lá do Mato Grosso do Sul, reduziu os danos aos usuários de 50% para 25% por entender que as compensações já seriam uma forma de sanção à distribuidora. Esse entendimento não é corroborado pela SFA, a superintendência corrobora que em todos os autos de infração elaborados pela SFA o percentual de danos foi definido em 50%. Até isso foi esclarecido, esses percentuais, como são tratados para todos os tipos de processos, pelo Tom, na apresentação do último processo da manhã da Ana Energia, que foi relatado pelo diretor Fernando. Então, se uma agência estadual, aí é um problema que eu confesso que temos, por espero no futuro resolver, por conta própria, alterou esse tipo de condicionante aqui no valor que a SFA não tem colocado para a própria diretoria da ANEL. Então, mas pelo menos para as outras agências estaduais, em outros casos, e a própria ANEL tem utilizado para todos os processos de forma isonômica esse percentual de 50%. Sendo assim, a SFA entende que os danos aos consumidores foram corretamente caracterizados, o percentual de 50% aplicada coerente com a não conformidade com os demais processos, de mesmo tipo tramitados na superintendência, posicionamento com o qual concordo. No item 4, a ANEL de Mato Grosso pleitei a redução do parâmetro de abrangência para que reflita o percentual de consumidores que receberam compensação pelo descumprimento dos indicadores de continuidade. A inclusão do critério de abrangência na dosimetria é prevista no artigo 22 da norma 846 de 2019. Contudo, o dispositivo não estabelece quais dinâmicas de cálculo devem ser empreendidas, permanecendo uma margem discricionária ao responsável pela atuação para que determine de forma motivada a maneira como se dará a medida. No processo em análise, a abrangência da infração foi estabelecida por meio da proporção entre a quantidade de unidades consumidoras alocadas em conjuntos cujos indicadores de continuidade se encontravam acima dos limites regulatórios e a quantidade total de UCs na área da concessão. A CFE argumenta que essa dinâmica é adequada, bem delimitada e foi legitimamente motivada, não havendo, portanto, qualquer inconsistência na atuação. Concordo com o posicionamento da área. A CFE cita jurisprudência de natureza análoga ao presente caso, com o emprego da mesma metodologia de cálculo da dosimetria, nos quais a diretoria da ANEL manteve integralmente a penalidade mútua aplicada pela CFE. No item 5, a Energiza Mato Grosso argumenta que há contradição na exposição de motivos contra os agravantes da penalidade. A CFE informa que há um erro na redação do item 42 da exposição de motivos, pois a MT possui, de fato, nove sanções irrecorríveis nos quatro anos anteriores à atuação, conforme detalhado no quadro de sanções anteriores do documento. Tendo a vista que a soma das penalidades associadas aos nove processos punitivos resulta em uma multa de 0,4890% do faturamento anual da MT. Cada um dos processos representaria um agravante de 3%. Os valores não estabelecidos na norma 846. Sendo assim, o agravante total seria de 27%. Este é o valor que foi utilizado no cálculo da penalidade. Dessa forma, não cabe recálculo da multa. O valor foi aplicado correto, só foi uma questão de redação e que teve um erro material lá na exposição de motivos. Diante do exposto, a CFE negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela MT, mantendo a plenidade no valor de R$ 37.280.175,88, correspondente ao percentual de 0,5641975% do montante de R$ 6.617.646.414,77, relativo à receita operacional líquida percebida pela Energisa Mato Grosso durante o período compreendido de abril a março de 2022. Com relação agora à devolução dos indicadores da distribuidora, os resultados alcançados até julho de 2022 constam na figura a seguir, onde se observa 55 conjuntos dentro do limite regulatório, 13% até 40% acima e 26% acima de 40%. Então, está aí, está essa distribuição, como é que isso, olhando no mês de julho, como é que está essa evolução, até uma evolução vindo em 2021 muito estável, sem nenhum tipo de melhora constante e, eventualmente, até piora. Conforme dados de DECFEC levantados junto à CFE, atualizados para o mês de setembro desse ano, dados de setembro, que agora já tem disponível nesse mês de novembro, é possível observar que, com relação ao DEC, a Mato Grosso manteve a quantidade de conjuntos dentro do limite regulatório, 55%, reduziu para 24% em agosto, para 19% em setembro o número de conjuntos que superam o limite em mais de 40%. Com relação ao FEC, a Mato Grosso manteve a quantidade de conjuntos que superam o limite em mais de 22%, seis conjuntos, porém passou de 87% para 88% o número de conjuntos que cumprem o limite regulatório. Essa figura mostra, de 2019, as duas figuras, DEC e FEC, como é que estão a evolução desde o ano de 2019 até o ano de 2022, dado de setembro. Percebam que, ao ano de 2019, um ano antes de pandemia, houve, durante um ano, uma degradação do serviço, mês a mês, que essa foi a razão de ter gerado, no ano subsequente, uma elaboração de uma impactuação de um plano com a distribuidora, de um plano de resultados, olhando 20 e 21. Nesse sentido, diante da ausência de efetiva melhora nos indicadores, meu voto é por negar provimento ao recurso administrativo, mantendo o valor da penalidade e multa. É importante contextualizar que a situação da qualidade do serviço de fornecimento de energia prestada pela Energismo Mato Grosso, identificada em 2020, já ensejaria a aplicação de penalidade em desfavor da distribuidora. Entretanto, dentro da nova filosofia de regulação responsiva adotada pela ANEL, foi dada oportunidade para a regularização dos problemas constatados, por meio da metodologia de pactuação de planos de resultados, o qual foi firmado para o período de outubro de 20 a setembro de 21, visando alcançar uma tendência de melhoria consistente dos indicadores. Entretanto, em que pese a oportunidade dada a Energismo Mato Grosso, verificou-se na presente fiscalização que a melhoria na prestação do serviço pretendido pelo plano de resultados não foi atingida, conforme fica claro se observar no gráfico abaixo. Então, o gráfico abaixo mostra como estava, quando começou, nessas três barras, retângulos sacados em vermelho, o ciclo, então, outubro de 2021, outubro de 20 a setembro de 21, do ano seguinte, e esse plano de resultados, ele foi tratado dentro do ano de uma análise da distribuidora ao longo de 2021, cobrando melhoria, ações para melhorar o serviço em função do ano 2019, ter realmente mês a mês, como foi mencionado aí, uma degradação do serviço. Mais conjuntos saindo do limite regulatório e mais conjuntos ficando com o limite regulatório superior a 40%. E da segunda barra para a direita, percebe-se uma estabilidade da prestação do serviço. E olhando os dados atuais, então, para comparar com o diagnóstico há dois anos, percebe que está no mesmo status. Não houve nem piora, nem melhora, por razão pela qual o plano de resultados acabou não sendo considerado satisfatório, e razão pela qual foi aberto o processo punitivo. E, por exemplo, deste ano de 2021, dos atuais planos de resultados, até que foi apresentando a energia, citou que está em andamento, e é verdade, um plano de resultados com ela, assim como outras, outubro de 2021 a setembro de 2022, praticamente 12 dos 16 planos estão sendo satisfatórios, ou seja, 4 é que não estão atingindo os resultados adequados. O trabalho que se faz é justamente não ter nenhum, ou seja, não precisar gerar processo punitivo. Mas, pelo menos, que mostra que os processos punitivos, eles têm sido reduzidos, e as distribuidoras são, cada vez menos, estão chegando ali no topo da pirâmide a ter que passar por esse tipo de processo. A partir do gráfico acima, verifica-se nos destaques em vermelho que o número de conjuntos que estava atendendo ao limite regulatório do indicador DEC em outubro de 2020 era de 61 conjuntos. Em setembro de 2021, um ano depois, o número de conjuntos que estavam cumprindo os limites regulatórios de DEC, diminuiu para 59, e em setembro, como são os dados mais atuais, diminuiu ainda mais para 55 conjuntos. Deste modo, deixar de penalizar a concessionária neste momento seria um inadequado sinal ao mercado de que, caso os compromissos assumidos nos planos de resultados não sejam honrados, não haverá consequências adversas, o que fragilizaria a nova metodologia de fiscalização adotada pela NEL. Diante de exposto, e considerando que consta do processo 48.500.000.719.2022, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Mato Grosso em fase do auto-infração 9.2022, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização que apurou falhas na prestação do serviço de energia elétrica, em especial nos aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores, aferido pelo descumprimento dos limites indicadores de continuidade coletiva de duração equivalente, o DEC e depois o FEC, em diversos conjuntos, em especial no ano de 2021, agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora com a ANEL para melhoria na qualidade do serviço para o numérito negalho provimento, no sentido de manter o valor da penalidade de multa em R$ 37.281.175,88. É o voto. Em discussão, desculpa. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. A diretoria, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Energias da Mato Grosso, em fase do auto-infração 9.2022, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização que apurou falhas na prestação do serviço de energia elétrica, em especial nos aspectos relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos consumidores, aferido pelo descumprimento do DEC e FEC em diversos conjuntos, em especial no ano de 2021, agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora com a ANEL para melhoria na qualidade do serviço, para, no mérito, negar-lhe provimento, no sentido de manter o valor da penalidade de multa em R$ 37.000.000,00. É só um pouquinho que agora fugiu aqui. R$ 37.280.175,88. Próximo item. Item 10, processo 48.500.004163, 2014, dígito 61. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Furnas Centrais Elétricas S.A., Furnas, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, CHESF e Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em face da resolução homologatória 9.119, de 2020, que autorizou o pagamento para a prestação dos serviços ancilares de auto-restabelecimento, controle secundário de frequência e sistema especial de proteção do Sistema Interligado Nacional, sim. O diretor relatou, já como base, e informa que há um pedido de extensão oral para este item. Por intermédio da resolução autorizativa 9.119, de 11 de agosto de 2020, foi autorizado o pagamento da receita anual via encargos de serviços do sistema pela prestação do serviço ancillar de auto-restabelecimento, de controle secundário de frequência e de sistema especial de proteção no Sistema Interligado Nacional para o ano de 2018. Por meio de cartas sem número de 27 de agosto de 2020, foi pedido reconsideração em face da REIA 9.119, pelo representante das empresas Furnas, Chesf e Eletronorte. Na 35ª sessão de sorteio público ordinário de 2020, o processo foi distribuído para a relatoria da diretora Elisa Barstos Silva. Devido à exoneração da diretora Elisa Barstos Silva, na 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi redistribuído para a minha relatoria. Por intermédio do Memorando 027 da SRG, de 13 de junho deste ano, a superintendência se manifestou quanto ao processo em tela. Por meio do parecer 225, de 17 de agosto de 2022, a procura da Federal junto à ANEL se manifestou quanto à matéria é o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Vitor Hugo Ribeiro dos Santos, representante da Eletronorte. O senhor dispõe de 10 minutos para a sustentação. Diretor, relator, obrigado pelo espaço. Venho aqui representando a Eletronorte, Furnas e Cheste, nesse pleito, em resposta ao Memorando nº 27 de 2022 da SRG. O objetivo dessa apresentação é elencar evidências complementares à manifestação da Eletrobras em resposta ao Memorando nº 27 de 2022, de 13 de junho, referente ao processo administrativo 48.541.613. Bom, o setor elétrico brasileiro tem um ciclo vicioso preocupante. A elevada penetração das fontes intermitentes e não síncronas começou a afetar as hidrelétricas. O ciclo vicioso começa na ausência de remuneração dos serviços ancilares. A remuneração hoje dos serviços ancilares não é adequada. E, com isso, ocorre uma redução da atratividade da prestação dos serviços ancilares em nível adequado, em que o nível de penetração das fontes eólicos e solar cada vez aumenta no sistema. Com isso, ocorre o aumento da penetração das fontes não síncronas intermitentes, sem adequada quantidade de usinas que prestem serviços ancilares. E, com isso, há uma redução da reserva operativa, redução da eficiência das hidrelétricas, que a gente vai entrar em detalhe aqui. E, com isso, há um prejuízo à confiabilidade do SIM. A gente vai comentar. Ou prejuízo à confiabilidade do SIM, ou ocorre uma expansão da transmissão mais cara, seja por um excesso de expansão de linhas de transmissão ou um acréscimo de transformadores de compensação síncrona. Bom, a nossa proposta, ela visa quebrar esse ciclo vicioso e entrar numa lógica de círculo virtuoso. Como é que seria isso? Por meio de um sinal econômico adequado e coerente. Então, o círculo virtuoso começa com uma remuneração adequada por serviços ancilares, e é coerente entre passado e futuro, entre usinas existentes e usinas futuras. Com isso, há uma manutenção da atratividade da prestação dos serviços ancilares. Ocorre a maior confiabilidade dos sistemas elétricos, e essa maior confiabilidade dos sistemas elétricos proporciona um jogo ganha-ganha, porque permite maior penetração das fontes renovadas, intermitentes e não síncronas. E, com isso, ocorre a sustentabilidade com confiabilidade dos sistemas elétricos. Bom, trata-se de um fenômeno mundial, todos os sistemas elétricos estão cada vez com penetração maior de fontes eóricas e solar. A diferença é que, nos mercados mais avançados, os empreendedores podem dar lances. Então, na medida que eles têm um custo maior, com o despacho síncrono, operações de liga e desliga devido à intermitência, eles colocam isso na formação de preço. Então, todos os mercados aqui citados, tem enorme aumento da penetração intermitente, aumento dos serviços ancilares, mas esses empreendedores colocam isso no preço. Em 2019, quando se olha o índice de penetração da fonte eólica, o índice de penetração é a quantidade de geração eólica sobre a quantidade de geração total do supermercado nordeste. O índice de penetração foi 52%. Então, o nível de penetração é bastante elevado em comparação a outros países que possuem geração eólica. Então, a partir de 2010, a gente percebe que há uma mudança do perfil de operação do SIM. Então, essa curva em abóbora é a hidrelétrica e a azul é eólica. Então, percebe que a eólica tem um crescimento vertiginoso e o perfil de operação da hidrelétrica também tem um aumento, mas um aumento para compensar a variabilidade da energia eólica. Bom, isso aqui é um levantamento que nós fizemos nas usinas hidrelétricas do Grupo Eletrobras, no Norte, Sudeste e Nordeste. Então, teve um aumento vertiginoso da operação como compensação síncrona. Um aumento de 1.200%. Então, eram cerca de cinco eventos em 2009. Em 2021, as usinas foram despachadas 2.342 vezes como compensação síncrona. Isso afeta a vida útil, a empresa tem que ter mão de obra operando após o expediente e uma série de acréscimos operacionais. Da mesma forma, teve um aumento vertiginoso das operações ligas e desligas, aumento de 100%. Então, o que a gente queria expor é o seguinte, que a metodologia da RAG não foi e nem é capaz de capturar o incremento das despesas operacionais adivindo esse novo perfil de operação que a gente acabou de mostrar. Então, outro ponto que a gente gostaria de ressaltar é que, na época que as empresas declararam seus custos, as contas contábeis utilizadas para a coleta das informações, elas obrigavam somente a produção da matéria-prima no função da produção de energia elétrica. Então, olhava somente a produção, energia, potência, ou seja, o serviço sancilar não estava incluído, que é outra grandeza. Então, a atualização da metodologia da RAG, que aconteceu a partir de 2018, considerando o resultado da P16, elas não capturaram também a mudança do padrão, porque teve uma mudança na sua variável da quantidade de unidades geradoras. A gente vai explicar por que também não captura esse efeito, além de que só foi pego até 2015. Então, de forma resumida, na metodologia de 2012, a informação das contas contábeis não continha você enviar a informação relativa a serviços sancilares, e a metodologia não capturava, porque o parâmetro era de 2012 a 2018, não capturava aquela dinâmica operativa que a gente mencionou. Então, a gente gostaria de ressaltar aqui, por exemplo, o item número 11 do memorando, tem uma frase bastante interessante, que é a principal variável que define o montante de cursos operacionais de museia hidrelétrica é a sua capacidade instalada. Tudo mais constante, e aí o que a gente viu aqui não tem nada de constante, porque mudou o perfil de operação do sistema, espera-se que quanto maior for a capacidade instalada de uma usina, maiores serão seus custos operacionais. Só que isso mudou, como a gente informou, devido à mudança do perfil da operação, dependendo da localização da usina, e se ela tem reservatório, você viu que a operação dela aumenta a compensação síncrona em 13 vezes, a liga e desliga em duas vezes. Então, os parâmetros da unidade geradora na equação da RAG melhorias não é efetivo para capturar esses efeitos. Então, esses parâmetros, a gente simplificou aqui, traço de uma regressão linear, uma regressão, esse parâmetro X expoente, é resultado de uma regressão estatística, mas é uma regressão estatística que olha o passado, e ela olha o passado, e olha a estrutura contábil relativa à grandeza, energia e potência, não tem nada a ver com serviços ancilares. Um ponto que a gente gostaria de ressaltar é que a descontização da Eletrobras não resolve essa questão. A descontização da Eletrobras é um período de cinco anos. Então, a gente vê que a tendência é que haja uma degradação, continue a degradação na rede básica. Então, aqui um exemplo, é o índice de robustez da rede básica. Então, percebe, principalmente na região Nordeste, de 2017 era 93, 2018, 92, 2021, 91, e o apurado até junho de 2022, 88%. Então, percebe que tem uma degradação da rede básica. Isso vai continuar com o nível de aumento de curteio e afetando as hidrelétricas. Outro ponto que a tendência é piorar é que, quando se olha o plano decenal, a participação de eólico solar também está aumentando. Então, se não tiver uma regulamentação de serviços ancillares de forma a olhar essas questões, a tendência é que as hidrelétricas continuam a ser prejudicadas na medida que, cada vez mais, vão despachar compensação síncrona e liga-desliga com perda de eficiência das suas atividades. Então, concluindo, a gente vai passar aqui, de forma para fechar, 1, não havia nenhum indício que as concessionárias de geração deveriam apresentar informações de custos operacionais referentes a serviços ancillares. A estrutura de contas contábeis solicitada pelo Ofício Circular 8 de 2012 referia-se somente à produção de energia. Número 3, após o ano de 2011, como a gente mostrou, aumentaram a duração e a frequência dos eventos que as hidrelétricas passaram a atender aos pedidos de espaço com motivos de serviços ancillares. E o atendimento desse despacho não visa a geração de energia e potência, são outros motivos. Quatro, justamente por isso que os parâmetros utilizados na regressão, que a capacidade instalada e o fator de capacidade não captura a alteração drástica do perfil de operação das hidrelétricas. Número 5, o parâmetro de unidades geradoras que foi adicionada à equação na revisão de 2018, até poderia capturar em parte as alterações, desde que esses parâmetros olhassem a evolução operativa, mas elas olham para trás. Elas não guardam relação com a evolução do sistema, elas olham para trás. Número 6, então, face ao exposto, tendo em vista os argumentos técnicos agora apresentados, solicitamos que a resolução 919 seja retificada de forma a contemplar a remuneração das usinas cotistas pelo serviço ancillares prestados ao SIM. E, por fim, gostaria de ressaltar que a descontização da eletrobras não resolve a questão, como a gente mostrou, que tende a piorar face ao aumento da penetração das fontes interminentes tão simples. Então, obrigado a todos. Obrigado pela sustentação oral realizada pelo senhor Vitor Hugo, Procuradoria. Senhores diretores, também agradeço a sustentação oral feita por Vitor Hugo em nome da Eletronorte. E, a pedido do diretor relator, que hoje, inclusive, se despede do colegiado e deixará aqui muitas saudades, a Procuradoria emitiu um parecer específico para o caso em que concluiu que a interpretação do contrato de concessão prorrogado permite afirmar que os serviços ancillares estão no escopo do serviço público contratado, o de alocação de cotas de garantia física e potência, e que a remuneração pela prestação dos serviços ancillares pelas usinas cotistas deve estar inserida na RAG, estabelecida para a contraprestação do serviço. Então, por essa razão, a Procuradoria entende que não assiste razão às recorrentes. Obrigado, Procurador. De forma, eu solicitei uma apresentação técnica da SRG para poder deixar mais elucidativo o que está escrito aqui na fundamentação. Então, o servidor Leonardo, que vai fazer a apresentação. Boa tarde, diretores. Bom, para iniciar aqui, eu queria destacar que essa avaliação aqui, o pedido de reconsideração, é em face da 9.119. Essa resolução, ela definiu o pagamento dos serviços ancillares para o ano de 2018. Esse termo, o serviço como um todo, ele está regulado na 697, de 2015, e anualmente, a SRG institui um processo para definir como é feita a remuneração desses serviços. Isso é indicado pelo ONS, é feito um contrato de prestação de serviços ancillares, e existe lá a forma de remuneração, uma espécie de subproduto do conceito geral de geração. Até, eu quero pontuar isso porque a nossa conclusão chega a mesma do que o Vitor trouxe. O Vitor traz uma série de discussões aqui que realmente são estruturantes nesse processo, e a gente está passando por isso sim essa discussão dos serviços ancillares como um todo. Tem ocorrido na zona energética uma alteração do perfil de geração, isso tem impacto relevante no sistema como um todo, isso está sendo tratado num âmbito regulatório e não nesse termo aqui dessa resolução. Só para pontuar esse detalhe aqui, até porque nós concordamos com muitos dos argumentos que eles trouxeram aqui na primeira parte da apresentação. Bom, esse caso especial acontece, o que aconteceu? Com a MP579, a gente iniciou o processo de cotas e a norma estabeleceu que a remuneração seria em tarifa. Então, foi feito lá os acordos. Esses processos, essas usinas em especial do grupo Chesf, Furnas e Eletronorte, foram, os contatos com sessões foram renovados no termo da 579 convertida na 12783 pelo próprio Ministério e a lei previa lá que o cálculo da remuneração seria feito pelo poder constituinte do Ministério. O que aconteceu? A gente participou desse processo, a ANEL fez esse processo de cálculo tarifário para poder contribuir com o processo e foi utilizado como referência lá pelo Ministério quando da definição dessas tarifas. A gente usou uma regressão linear, então é o mesmo princípio do parâmetro de remuneração das constituições de distribuição, é um valor que eu faço uma comparação nesse caso aqui numa relação de custos em função da potência do empreendimento, a capacidade instalada e a garantia física associada a ele. A regressão foi feita com base nesses dados e eu dou um valor regulatório que eu estimulo o agente a ter uma boa performance. Então, assim, o conceito foi o mesmo, né? E é o mesmo conceito aplicado na distribuição. Então, esse é o ponto relevante nessa avaliação. Nós utilizamos lá o ano base foi os dados de 2011. Então, foi solicitado aos agentes de geração como um todo os dados de custo operacional e esse era um dos fatores da regressão linear. Esses que são os números que foram alcançados lá no processo da SRM na ocasião. e aí que o ponto assim, a relevância da amostra, né? Foram 160 novos indelétricas que apresentaram os seus dados representando aí 65 giga de capacidade instalada. Então, assim, é um fator universo avaliado tinha boa representatividade em relação ao todo. E o ponto é todos os custos foram declarados e até onde nós temos conhecimento não tinham como separar o custo associado da prestação de serviço ancillar do custo geral da usina. Contabilmente, esse dado até onde nós conhecemos não era separado. Então, todos os custos das usinas foram utilizados e esse é o parâmetro de referência que foi gerado a regressão. Com isso, cabe destacar aqui que a questão do serviço ancillar não é uma novidade no setor elétrico. Ele existe a 1997 na verdade é uma consolidação de uma série de resoluções que tratam dos serviços. É dizer, esses custos todos que foram apresentados consideravam, sim, a prestação dos serviços ancillares para cada um desses empreendimentos. No outro extremo, significa dizer, inclusive, empreendimentos que têm outros custos associados, questões ambientais especiais, questões de tamanho do reservatório que geram impacto maior no custo, são considerados nessa receita. Então, a regressão me dá um valor com o padrão associado. E aí, nesse caso especial, inclusive, usinas que não prestam serviços ancillares, de alguma forma, estariam também tendo tarifa, tendo receita baseado na regressão que foi feita. Então, é um estímulo regulatório. E aí, por consequência, a conclusão que a gente tem é que estava sim, está considerado sim o custo associado do prestação de serviços ancillares, um subproduto do serviço de geração, dentro da tarifa que foi considerada no contato firmado com Furnas, Eletronorte e Chef. Esse assunto já vem reiteradamente sendo confirmado pela diretoria, pela área técnica e pela diretoria. Então, não é um tema novo, é um tema complexo, um tema que cabe muita discussão, mas a decisão tem sido mantida a mesma. E o ponto aqui é que tem uma diferença no contrato das usinas que renovaram, anteciparam a renovação da concessão e as usinas que passaram para o leilão. E o detalhe é, para as usinas que renovaram antecipadamente as concessões, não tem o termo exato lá, falando, olha, na tua remuneração está constando também os serviços ancilares, que é o ponto que a Procuradoria traz no parecer dela. Então, ela entende-se que, não, sim, está considerado, sim, esse tipo de produto aqui. O que foi plenamente superado em estritos formais, está na letra do contrato, para as que passaram, tem a mesma estrutura de tarifa e que passaram por licitação. E aí começou essa discussão. Já lá nos leilões, um questionamento que apareceu na ocasião que confirmou, não, considera-se, na tarifa, os serviços ancilares. E depois, o contrato, ele é, no caso dessas usinas, expresso nesse sentido. Assim, olha, vocês que passaram têm que prestar serviços ancilares, conforme determinado pelo ONS nos acordos operativos, e na remuneração já consta o pagamento por esse serviço. Por analogia, que a gente, inclusive, a diretoria já decidiu isso e as empresas do grupo foram beneficiadas também, no seguinte sentido. A parte da capacidade instalada do empreendimento que não estava vinculado à concessão no regime de cotas, nós entendemos que aquela parte não estava sendo remunerada. então, na proporção do que não estava contratado, passou-se a reconhecer, inclusive, o pagamento do serviço ancillar desses empreendimentos. Então, essa é a consequência dessa avaliação toda, reforçando o parecer da procuradoria, entendendo que sim, consta sim, apesar de não estar expresso como nas que passaram por leilão, a tarifa já reconhece, sim, esse valor. E aí, por fim, para concluir, a gente tem dois pontos aqui que, e aí é onde eu quero chegar lá no Vitor. Um é, de fato, ao longo do tempo tem ocorrido alterações no modelo de despacho desses empreendimentos que tem impacto, sim, nos custos operacionais. E aí, com relação à resolução autorizativa que definiu o pagamento do serviço ancillar e que é o ponto de recurso aqui, já existe na estrutura tarifária revisões periódicas, aconteceu em 2018 e vai acontecer a próxima em 2023. Então, sim, já temos estrutura para reconhecer os impactos dessa alteração do perfil. E, de uma forma mais estruturante, e aí a gente concorda plenamente, Vitor, com a tua primeira parte da apresentação, tem sim, de fato, ocorrido uma alteração no perfil de geração. as fontes renováveis têm alterado a estrutura do setor, é um tema relevante, está sendo tratado num âmbito mais amplo, que é dos serviços ancillares na revisão da 697 como um todo. Forte participação do Ministério da Energia, porque isso aqui está falando, na verdade, de transição energética, e esse assunto, a cada dia, torna-se mais complexo. Quando começa, entra na pauta agora armazenamento, geração offshore, todos esses temas estão ali, correlatos, e falam de algo maior que é a transição energética. Então, sim, nós temos que revisitar o processo de forma mais ampla, e aí já tem, inclusive, um item na agenda regulatória, a gente está tratando disso, está em andamento, e lá, inclusive, há a possibilidade, sim, de reavaliar a forma de remuneração desses serviços. E, conforme o Vitor trouxe, a experiência internacional, por exemplo, uma das coisas que acontecem é a existência, para serviço ancillar, de um mercado concorrencial, é a parte que pode, sim, a gente pode pensar e evoluir algo desse tipo, mas é uma discussão mais ampla, não é o foco desse recurso propriamente dito. E aí, Vitor, você tem que trazer, quando a gente abrir essa consulta pública, todo esse estudo de vocês, que tem o assunto. Na verdade, a gente já está avaliando o resultado da consulta, acredito que vocês já tenham contribuído nesse sentido, inclusive, essa discussão mais ampla, regulatória, de remuneração de serviço ancillar. Doutor, acho que é isso. Obrigado, Leonardo, pela apresentação. Um ex-SFG, agora contribuindo na SRG, assim como o Alessandro e o Felipe também. Passou pela SFG, depois tem que ir lá para a área de regulação, continuar os bons trabalhos. Bom, em função, assim, da apresentação que foi colocada pelo Leonardo, de uma forma que eu achei bem didática, assim, de forma bem objetiva e objetiva com relação aos pontos trazidos no recurso pelas três transmissoras, eu pediria licença para ir direto ao dispositivo e, diante do exposto, e considerando que consta o processo 48.500.004163.2014.61, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas empresas Furnas, Chefs e Eletronorte em fase da resolução doutorizativa 9.119 de 2020, que autorizou o pagamento pela prestação de serviços ancilares, de autorrestabelecimento, controle secundário de frequência e sistema especial de proteção no sistema interligado nacional para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto, seu relator. Eu tenho que declarar e impedir de votar no processo. Perfeito. Então, esse item fica suspenso de deliberação e aí, semana que vem, os outros diretores proferem o seu voto para complementar. Próximo item. Esse é o último item a deliberar hoje. Chamo o item 11, processo 48.500.0020.85, 2019, de 74. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, Equatorial Energia Piauí, em face do despacho 2830, de 2019, que indeferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária requerida pela Companhia Energética do Piauí, Cepisa, em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019. Diretor relator, Jaco Mubassi. Também haverá um pedido de sustentação oral para esse item. Contrato de concessão do Serviço Público Distribuição de Energia Elétrica nº 001, de 2018, foi celebrado entre a União e a Cepisa em 18 de outubro de 2018, com prazo de vigência de 30 anos. O contrato definiu o dia 2 de dezembro de cada ano como a data para a realização dos processos tarifários, reajustes ou revisões, sendo que a primeira revisão ordinária ocorrerá em 2 de dezembro de 2023 e as subsequentes serão realizadas a cada 5 anos. Conforme disposto na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão, no período entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, poderia ocorrer uma revisão tarifária extraordinária pedido da concessão para avaliação completa da base de remuneração regulatória. Então, está aí transcrito a subcláusula. Mediante a carta número 26, de 26 de novembro de 2018, CEPISA requeriu realização da RTA em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019. Por meio do ofício número 274 da SGT e da SFF de 8 de julho de 2019, ambas as superintendências encaminharam o concessionário o cronograma para o processo tarifário de revisão tarifária extraordinária de 2019, considerando a data 19 de agosto de 2019 como prazo de apresentação do laudo de avaliação de ativos. Em 16 de agosto de 2019, a empresa enviou a base de dados geográfica da distribuidora, a BDGD. Em 19 de agosto de 2019, por meio da carta 56, a concessionária apresentou o laudo de avaliação de ativos. Em 16 de setembro de 2019, a concessionária apresentou nova versão do laudo de avaliação de ativos, mediante a correspondência 056, em decorrência da não aceitação pela equipe de fiscalização da ANEL do procedimento de apuração da depreciação de sobras físicas adotada na versão inicial. Em 27 de setembro de 2019, a SFF encaminhou o memorando 321 à SFF, por meio do qual solicitou a validação dos dados da BDGD extraordinária, considerando que a conciliação físico contábil da SFF identificou o erro de 91,3%. Em resposta, a SFF encaminhou o memorando número 370 de 3 de outubro de 2019, esclarecendo que o prazo mínimo necessário para a execução da validação da BDGD para avaliação dos ativos pela SFF era de 150 dias, inexecuível dado o prazo estabelecido para a RTE. A assessoria do diretor relator do processo de RTE, mediante o memorando 324 de 3 de outubro de 2019, solicitou a elaboração de nota técnica pela SFF para ser encaminhada para a SGT com a descrição da situação da fiscalização do lado de avaliação até aquele momento, requerendo indicação de um valor final para a BRR. Em atendimento da solicitação da assessoria, em 4 de outubro de 2019, a SFF emitiu o memorando 337 e a nota técnica 170, por meio do qual descreveu o processo de fiscalização e concluiu que a inviabilidade de validação física dos ativos aliados das diversas inconsistências encontradas pela fiscalização até aquele momento, não possibilitava informar com razoável segurança uma BRR para o cálculo da RTE. Ao se confrontar aos dados qualitativos e quantitativos informados na BDGD com os informados no lado de avaliação, se verificaram inconsistências que impossibilitaram a validação da conciliação físico-contábil. Como resultado, apenas 8,7% das comparações foram conciliadas entre o laudo da BDGD. Em 4 de outubro de 2019, a SGT emitiu a nota técnica 186, concluindo que, diante das manifestações da SFE e da SFF, não era possível a obtenção de valores consistentes para a base de remuneração regulatória. Desse modo, dado o escopo da RTE, a ausência de um valor de BRR para a formação do custo anual dos ativos tornava o processamento da RTE inviável. Em resposta ao questionamento da assessoria da diretoria, por meio do parecer 428, de 7 de outubro de 2019, a Procuradoria Federal apresentou o entendimento de que, caso o pleito da concessionária fosse indeferido pela ANEL, a distribuidora ainda teria o direito subjetivo de solicitar uma RTE para substituir o reajuste anual de 2020. Em 14 de outubro de 2019, a concessionária reenviou novos dados da BDGD para a SRD. Na 38ª reunião pública ordinária, realizada no dia seguinte, 15 de outubro, a diretoria colegiada, por meio do despacho 2830, decidiu indeferir o pedido de revisão tarifária extraordinária em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, apresentado pela CEPISA. Em 29 de outubro de 2019, a requerente por meio da carta 062, apresentou o pedido de reconsideração em face do despacho 2830. Na 43ª sessão de sorteio público, realizada em 4 de novembro de 2019, o pedido de reconsideração foi distribuído para o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Paralelamente, na 44ª reunião público ordinária da diretoria de 2019, realizada em 26 de novembro daquele ano, a diretoria, por unanimidade, por meio da resolução homologatória 2644, de 26 de novembro de 2019, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual de 2019 da CEPISA, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 7,16%. Em 17 de dezembro de 2019, a assessoria do diretor Sandoval, por meio do memorando 393, solicitou análise da SFF em relação às alegações dispostas no pedido de reconsideração interposto, à luz das informações apresentadas à ANEL na data da decisão do despacho número 2830, de 2019. Por meio do memorando 14, da SFF, de 16 de janeiro de 2020, a superintendência solicitou à Procuradoria Federal junto à ANEL posicionamento quando questões jurídicas trazidas no recurso interposto pela concessionária. Em resposta, a PF emitiu o parecer número 70 de 21 de fevereiro de 2020. 4 de março de 2020, por meio do memorando 65, a SFF, em complemento ao memorando 370 de 2019, informou que realizou uma inspeção técnica para avaliação das características técnicas dos ativos, redes e subestações de distribuição quanto à qualidade dos registros da BDGD. Após a emissão do relatório de análise 001 de 2020 e análise da manifestação da concessionária por meio da correspondência 09 de 3 de fevereiro de 2020, a SFF concluiu que restaram 19 equipamentos com divergências, erro de 5,5%. Com esse novo cálculo, consideramos que a BDGD da Cepisa possui boa aderência em relação aos ativos em operação. Em 24 de junho de 2020, a SFF, por meio da nota técnica número 102, avaliou o pedido de reconsideração interposto pela Equatorial Piauí e concluiu que não foram trazidos fatos novos que justificasse a alteração da decisão de indeferimento da RTE. Em 27 de julho de 2020, a Equatorial Piauí, por meio da correspondência 0033, apresentou considerações à nota técnica 102 da SFF. Em 5 de agosto de 2020, a assessoria do diretor Sandoval solicitou, por meio do memorando 239, a análise complementar da área técnica. Em 21 de agosto de 2020, a SFF emitiu a nota técnica 144, por meio da qual apresentou análise complementar indicando que houve equívoco no resultado de teste de conciliação físico-contábil descrito na NT 102 de 2020. Na 10ª reunião pública extraordinária da diretoria, realizada 24 de novembro de 2020, a diretoria colegiada da ANEL aprovou o resultado da revisão tarifária extraordinária contratual da Equatorial Piauí distribuidora de energia a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2020. Em 25 de novembro de 2021, a interessada se manifestou por meio de carta 43 em contribuições adicionais acerca do processo Hora e Análise. Em decorrência do fim do mandato do diretor Sandoval, na 21ª sessão de sorteio público-ordinária, realizada em 30 de maio de 2022, o processo foi redistribuído à minha relatoria. Em 24 de agosto de 2022, a pedido da concessionária, realizei reunião com os representantes da Equatorial Piauí, na qual ratificaram a seu pleito. Conforme solicitação da minha assessoria, por meio da nota técnica 202 de 7 de novembro de 2022, a SGT apresentou os componentes financeiros associados aos recálculos dos processos tarifários subsequentes a 2019, decorrente de eventual provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo Equatorial Piauí. É o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Cristiano de Lima Logrado, representante da Equatorial Piauí. Informa que o senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Certo, acho que não pretendo usar os 10 minutos. Boa tarde a todos, obrigado. Inicialmente, agradecer a oportunidade de poder trazer a visão da Equatorial Piauí para esse processo. E relembrando um pouco a história, acho que o relator já colocou boa parte dela ali no voto. a gente já entrou no Piauí no segundo semestre de 2018 com o objetivo de reconstruir a concessão. É uma concessão que estava sob gestão da Eletrobras e teve ao longo dos anos um déficit de investimentos muito grande que deixou ela muito fragilizada. Nesse ponto, fazia parte importante desse processo de reconstrução essa revisão tarifária em 2019. Ainda é um ponto importante, tanto é que a gente está discutindo ela aqui novamente. De forma a contextualizar um pouquinho esse assunto, eu dividi em apenas dois slides aqui esse tema. Uma primeira fase que eu destaquei do processo seria de dezembro de 18 a outubro de 19, que é depois que a gente apresentou a carta com o pedido da RTE. E nesse momento tiveram uma série de trabalhos. Houve um levantamento integral das redes em campo, que resultaram na construção da BDGD que foi apresentada à ANEL. Houve o levantamento de informações para a elaboração do laudo. E o desfecho dessa etapa do processo, infelizmente, foi o indeferimento em 15 de outubro de 2019, focado principalmente na dificuldade da conciliação entre a BDGD e o laudo. E chegou-se a questionar a existência dos ativos, razão pela qual foi necessária, inclusive, a fiscalização em campo depois conduzida pela SFE. alguns pontos de atenção aqui. Houve uma reunião no dia 1 do 10 em que a Equatorial, junto com a SFF, discutiu diversos pontos relacionados a essa conciliação. Nos dias 7 do 10 e 14 do 10, fruto do que foi discutido nessa reunião, nós reapresentamos o laudo e a BDGD. Por conta do indeferimento, essa fiscalização do laudo foi suspensa. E esses documentos que foram apresentados em 7 do 10 e 14 do 10 não chegaram a ser avaliados nesse momento. A segunda etapa do processo é justamente, ainda voltando um pouco na etapa anterior, e destacar algo que o relator já citou, é que os documentos foram protocolados antes do indeferimento. A segunda fase, já sobre a relatoria do diretor Sandoval, teve um avanço nessas análises do material que foi protocolado. Então, tivemos a fiscalização pela SFE validando a existência dos ativos em campos e a conciliação pela SFF na forma das duas notas técnicas que também já foram citadas. Um ponto para ser destacado é que, nesse meio tempo, não houve o envio de um novo BDGD ou de um novo laudo. O material que foi analisado foi o que foi protocolado em outubro de 2019. As questões técnicas sobre a existência e conciliação, na nossa visão, foram superadas e o processo até poderia avançar já a partir desse ponto. Infelizmente, tivemos dois eventos no meio, uma pandemia e uma crise hídrica que, de fato, acabaram ofuscando esse processo e ele ficou um pouco esquecido por um tempo. De toda forma, acho que o mérito fundamental dessa segunda etapa do processo, aqui na minha visão, é esse avanço na discussão técnica, na validação dos documentos e na superação das questões que tinham sido apresentadas por ocasião do indeferimento. A terceira etapa, agora, de maio de 2022, aproximadamente, até o momento que a gente está discutindo aqui, é o encaminhamento. Então, a SFF solicitou para a gente uma versão do laudo, incorporando o aprendizado metodológico que houve nas revisões tarifárias extraordinárias de 2020. Esse valor foi apresentado, é um valor pré-CP, ainda vai ser fiscalizado, mas essa é a praxe normal dos processos de revisão tarifária, você abre a consulta pública com o valor provisório do laudo, e durante a consulta pública você faz o processo de fiscalização. E a SGT fez a apuração dos valores de diferenças que eles iriam receber. O ponto de atenção é justamente isso, a gente está falando aqui de uma abertura de CP e da continuidade do processo de fiscalização. E destacar isso aqui, que a Equatorial já colocou isso em diversas ocasiões, tanto na conversa com o Sandoval, tanto agora nas conversas com o Giacomo, de que a gente tem o compromisso de fazer o diferimento desse montante a receber, de forma a gerenciar esse impacto tarifário. Então, finalizando, nossa visão, as questões jurídicas e técnicas desse processo já foram superadas. A metodologia, que foi um ponto tenso de discussão lá em 2019, com as revisões tarifárias de 2020, também já é um ponto superado. As questões técnicas originais, conciliação e existência dos ativos também foram superadas. e o processo, então, na nossa visão, está agora bem instruído de forma robusta e pode ser retomado. Com a abertura da CP, a finalização da fiscalização do laudo pela SFF, depois disso, a apuração dos valores definitivos pela SGT e a Equatorial reforça o compromisso de fazer um diferimento para atenuar os impactos tarifários se forem necessários. Lembrando que essas são as etapas que a gente está decidindo, vocês vão decidir aqui, a continuidade do processo, a decisão final vem posteriormente, depois da CP e depois da fiscalização. E a Equatorial reforça, então, o seu pedido de que, dadas as condições atuais, dados todos os esclarecimentos que foram feitos, o processo tem condições de ser retomado e o nosso pedido é que ele seja retomado. Obrigado. Obrigado pela solicitação, Sr. Cristiano, e Procuradoria. Senhores diretores, muito obrigado, Cristiano, pela solicitação oral. Esse assunto foi muito discutido, estou lembrando aqui das discussões em 2019, Malu e Camila, com o diretor Elisa, que foi relatora de alguns dos processos e o diretor Rodrigo Limpe. Naquela ocasião, havia um consenso, inclusive técnico, de que havia uma baixa conciliação físico-contábil e foi por essa razão que a diretoria terminou indeferindo o processamento, ou seja, na origem, a diretoria indeferiu a análise, a abertura da RTE. A Procuradoria foi consultada em seguida e o questionamento era quando for feita a RTE, poderá haver efeitos retroativos a novembro de 2019 e o que a Procuradoria disse naquele momento foi o seguinte, olha, para se dar efeitos retroativos a 2019, terá que se concluir que era possível a RTE naquele momento. Se isso for realizado, ou seja, se se der provimento ao pedido de reconsideração, isso será possível. Agora, se fosse processar uma RTE em 2020, não será possível o efeito retroativo. E o que se verifica agora é que aquela informação de que havia uma baixa conciliação físico-contábil, a informação atualmente, uma visão de hoje é um tanto diferente, ou seja, há um nível adequado de conciliação físico-contábil. Então, por essa razão, se enquadraria na hipótese de processamento da RTE desde aquele momento e para que isso seja realizado, teria que ser dado provimento ao pedido de reconsideração. Então, esse é um básico resumo de quase três anos de discussão. Perfeito. Obrigado, procurador. Realmente, é tanta história que só de relatório estamos quase na metade do voto. Realmente, tem muita coisa para contar sobre esse processo. Traz de pedido de reconsideração interposto pela Equatorial Piauí em fase do despacho de 2.830 de 2019, quem deferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária requerido pela CEPISA em substituição ao reajuste tarifário anual daquele ano. Nos termos do artigo 50 da norma 273 e 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões tomadas pela diretoria em uma única instância, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso, tendo em vista que o período para interposição de recurso é de 10 dias, contado a partir da cientificação oficial que o despacho de 2.830 de 2019 foi publicado no Diário Oficial da União em 22 de outubro. O prazo recusal se encerrou em 1º de novembro. Dessa forma, considerando que o pedido de reconsideração foi protocolado em 29 de outubro, verifica-se que é tempestivo interposto por empresa que detém legitimidade e interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido. Inicialmente, cumpre destacar que a RTE, objeto do pedido de reconsideração que ora se discute, consiste, sobretudo, em reequilibrar os custos com remuneração e reintegração do capital investido na concessão, a partir da avaliação completa da base de remuneração, conforme disposto contratual. Diferente de uma revisão ordinária, esse processo reavalia única e exclusivamente a base regulatória de ativos da concessão, preservando o nível regulatório de custos operacionais. Indicadores técnicos de qualidade, além dos indicadores de perdas definidos no processo de licitação. Dessa forma, além dos componentes de parcelar, compra de energia, custos de transporte e encargos setoriais, que são avaliados anualmente, o único item a ser avaliado nessa RTE é o custo anual dos ativos, que depende da base de remuneração regulatória, ponto de extrema relevância no processo, no que tange sua avaliação completa obtida por meio de um laudo técnico e sujeito à validação da SFF. A avaliação da BRR é definida por meio de um processo de valoração de ativos disciplinado no submódulo 2.3 do PRORET. Depois de calculada, é submetida a fiscalização da ANEL para a validação da sua conformidade regulatória. Sua apresentação se dá por meio de laudo de avaliação, que é elaborada por uma empresa avaliadora de ativos credenciada pela ANEL. para a confecção do laudo são empregados uma série de dados advindos da contabilidade dos setores de engenharia, de contratos firmados pela distribuidora com terceiros, da capitalização de mão de obra própria, de notas fiscais e outros. Esses dados são constituídos e organizados conforme regramento contido no manual de contabilidade do setor elétrico e no manual de controle patrimonial do setor elétrico. Cabe à empresa avaliadora atender a esses regramentes que definem as diretrizes para a elaboração do laudo de avaliação de ativos, incluindo, primeiro, o inventário físico obtido a partir do levantamento de ativos elegíveis, dois, conciliação físico contábil entre o inventário realizado e os registros contábeis, três, os procedimentos de valoração aplicável para fim de apuração do valor novo de reposição, e quarto, a definição do nível de depreciação desses bens, de modo a calcular o valor líquido dos ativos sobre o qual se define a sua remuneração. Os trabalhos conduzidos pela fiscalização consistem principalmente em validar a origem e a qualidade dos dados e informações necessárias à elaboração do laudo e à conformidade do cálculo de avaliação. Essa validação é importante para se garantir a consistência do valor de avaliação dos ativos. Especialmente nesse processo de avaliação completa da base de ativos da distribuidora, considera-se de fundamental importância que as informações da BDGD sejam aderentes à realidade. Dessa forma, uma conciliação físico contábil adequada entre a BDGD e o ativo imobilizado em serviço é condição indispensável para a continuidade do processo de RTE. Além dos testes de conciliação físico contábil, a CFF realiza a validação da identificação dos ativos em conformidade com o Manual de Controle Patrimonial das compras utilizadas na formação do Banco de Preços do Valor de Fábrica da metodologia de apuração dos percentuais atribuídos aos componentes menores e custos adicionais, além de verificar a origem da data de imobilização dos ativos. Quando do indeferimento do pleito de revisão tarifária extraordinária em outubro de 2019, a agência avaliou que a concessionária não tinha apresentado informações completas para a validação da BRR, que é o principal objeto de avaliação deste processo. Conforme disposto no voto do então diretor relator do processo, verificou-se preenchimentos incorretos na BDGD que impediram que se atestasse adequadamente os quantitativos físicos, data de unitização e informações de sobra física, chegando a um resultado aproximado de 8,7% de conciliação entre o laudo e a BDGD, conforme a análise realizada pela CFF na nota técnica 170 de 2019. Dada a inconsistência entre o laudo e a BDGD, uma alternativa seria a avaliação física dos ativos do laudo de avaliação. Entretanto, dada a baixa aderência dos dados apresentados pela concessionária, conforme informado pela CFF da necessidade de se realizar a inspeção de campo para avaliação dos ativos, a CFF considerou inexecuível a fiscalização para a validação de ativos contidos na BDGD no prazo estabelecido para a conclusão da RTE. Naquele momento, também se avaliou que não caberia à agência arbitrar a base de remuneração regulatória, tal como disposto no parágrafo 175 do submódulo 2.3 do PRORET para os casos de revisão ordinária. Isso porque, no caso de revisão tarifária periódica, o direito à sua realização já estaria consignado no contrato e que ocorreria em data previamente definida. Portanto, em caso de insuficiência de informações, caberia neo-arbitrar valores que permitissem processar o resultado da revisão, ainda que possam ser ajustados a posteriori. De forma diversa, no caso da revisão tarifária extraordinária, seria facultada a concessionária fazer o pleito, com um ano de antecedência até a realização do terceiro processo tarifário após a assinatura contra de concessão, podendo escolher o momento que melhor entender adequado. Portanto, entendeu-se que, em caso de informações insuficientes, a NEL não estaria obrigada a vetrar valores, sendo o ônus de apresentar as informações de forma adequada da concessionária, não fazendo sentido uma revisão extraordinária ser provisória. Em seu pedido de reconsideração, a concessionária inicialmente retomou os fatos motivadores da cláusula vigésima, subcláusula segunda do contrato, alegando que a previsão de que a BRR seria integralmente reavaliada significou uma garantia fundamental dada pelo MME, a NEL e a Eletrobras a todos os potenciais investidores, já que a tarifa da nova concessão passaria a refletir a realidade fática em nova avaliação dos ativos e instalações da concessionária a partir da RTE. Sem essa garantia, as chances de um leilão de privatização não ter sucesso teriam sido extremamente elevadas. alegou ainda que cumpriu todos os requisitos do contrato de concessão, bem como todas as exigências e solicitações formuladas a ela pela NEL durante o processo administrativo da RTE. A concessionária destacou que ao longo do processo foi verificada a evolução significativa dos trabalhos, com a definição de diversos aspectos técnicos e metodológicos necessários para a condução da RTE, tal como usualmente ocorre em processos tarifários semelhantes da agência. A requerente afirmou que entregou as informações pertinentes antes da deliberação da diretoria, com todos os ajustes solicitados pelas áreas, identificando as inconsistências que estavam gerando a baixa conciliação. E, por fim, solicitou que a BRR fosse arbitrada para a realização da RTE da CEPISA a ser aplicada a partir de 2 de dezembro de 2019, ou, subsidiariamente, que as tarifas de aplicação então vigentes fossem prorrogadas para a data em que fosse possível concluir a RTE. Entendo que, conforme decisão inicial da agência, em caso de informações insuficientes, a NEL não estaria obrigada a arbitrar valores, sendo o ônus da concessionária a apresentação de informações de forma adequada. Além disso, dado o escopo da RTE, não faria sentido uma revisão extraordinária a ser provisória. Por outro lado, conforme a avaliação da Procuradoria, somente a reforma da decisão recorrida autorizaria o processamento da RTE com efeitos financeiros retroativos a 2 de dezembro de 2019. Corroboro o entendimento da diretoria colegiada de que, para exercer o direito subjetivo a uma revisão tarifária extraordinária, nos termos da cláusula vigésima do contrato de concessão 001 de 2018, a concessionária deveria atender aos regulamentos vigentes no que se aplicar, especialmente, apresentar informações completas e no tempo hábil para a validação da BRR pela fiscalização. Entretanto, em manifestações posteriores, a Equatorial Piauí argumentou que o próprio andamento da RTE 2020 comprovou que as informações enviadas em 2019 já apresentavam a consistência necessária para a conclusão do processo, destacando que a BDGD, entregue no dia 14 de outubro de 2019, estava com compatibilidade adequada para a abertura de consulta pública. em 21 de agosto de 2020, a SFF emitiu a nota técnica 144, à luz das informações apresentadas à ANEL na data da decisão consubstanciada no despacho 2830, de 2019, onde apresentou análise complementar indicando que houve equívoco no resultado de teste de conciliação físico contábil descrito na NT 102 da SFF. Conforme informado, o teste de conciliação da BDGD entregue no dia 14 de outubro de 2019, não foi realizado na época, por não haver tempo para análise, conforme trecho da NT transcrito a seguir. Destaco o parte em negrito do item 12, onde foram enviados no dia 14 de outubro a BDGD retificada, a nova BDGD, na véspera da RPO, ocorrida no dia seguinte, no dia 15, em dia que a diretoria colegiada negou a ITE, e assim não houve tempo hábil para realizar novo teste de conciliação antes da data de deliberação, permanecendo assim a situação descrita na NT 170 de 2019. Segundo a análise mais recente da SFF, a BDGD, encaminhada em 14 de outubro de 2019, obteve um nível de conciliação de 71,1% dos ativos, o que seria considerado suficiente para a abertura de consulta pública. De fato, vislumbra que a diretoria colegiada tomou sua decisão conforme a melhor informação disponível na época. Contudo, conforme a última avaliação da SFF, entendo que os dados necessários ao processamento da BRR foram encaminhados antes da decisão, restando contemplado os requisitos necessários para que seja configurada o direito à concessionária de realização da RTE, com efeitos retroativos a 2 de dezembro de 2019. Destaco que para as consultas públicas abertas para discutir a RTE das concessionárias ex-designadas, foram obtidos os seguintes percentuais de conciliação entre laudo e a BDGD. Então, essa tabela mostra para cada uma das distribuidoras, das seis que foram privatizadas, a conciliação para a abertura da CP e a nota técnica da SFF com essa conclusão. no caso da Equatória ao Piauí foi a segunda que teve a maior conciliação, considerando, claro, inclusive, o foteval utilizado na RTE de 2020. De fato, em sede de recursos, as informações encaminhadas na véspera da RPO, quem deferiu o pleito de RTE conseguiu atingir o nível de conciliação físico-contábil adequada para, ao menos, possibilitar discussões durante o período de consulta. Corbora esse fato que a inspeção técnica realizada pela CFE nos termos do memorando 65 de 2020, concluiu que a BDGD da Cepisa possuía boa aderência em relação aos ativos em operação. Nesse sentido, encaminho o voto no sentido de dar provimento ao pedido de reconsideração, revogando o despacho de 2.830 e 2019, quem deferiu o pedido de RTE requerido pela Cepisa em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, instaurar uma consulta pública de 48 dias com o intuito de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da Equatoral Piauí, com a realização de audiência pública virtual por teleconferência prevista para as 10 horas do dia 24 de novembro de 2022. Apresento a seguir os valores da proposta da revisão tarifária calculados pela SGTSFF a serem submetidos à consulta pública. Então, os impactos com relação aos impactos da RTE. A proposta encaminhada pela SGT para discussão com a sociedade por meio de sua submissão à consulta pública, presente estimativa dos efeitos financeiros decorrente de recálculo do processo tarifário de 2019 com reavaliação completa da BRR em substituição à RTE realizada no ano de 2020. O recálculo em questão que afeta principalmente a parcela B da concessionária tem efeito sobre todos os processos tarifários subsequentes a 2019 em especial no processo de 2020 que deixa de ser revisão tarifária extraordinária conforme indicado na tabela abaixo. Os procedimentos de recálculo dos processos tarifários que estão previdos nos parágrafos 49 e 51 do submolo 3.1A do PRORET em sejam dois ajustes distintos. Primeiro, o financeiro decorrente da diferença de receita no período entre o último e o próximo aniversário contratual e o econômico necessário para a correção da parcela B no ciclo tarifário subsequente. Verifica-se que o ajuste econômico indicado se presta a correção da parcela B no ano seguinte ao recálculo de modo a corrigir a parcela B ao longo de todo o ciclo tarifário. Entretanto, tendo em vista que o primeiro processo tarifário a ser recalculado ocorreu em 2019, os ajustes econômicos dos processos tarifários subsequentes resultam em componentes financeiros a serem considerados nos próximos processos tarifários. Os ajustes financeiros calculados pela SGT conforme a VRR informada pela SFF no memorando 311 de 2022 estão consolidados na tabela a seguir. Então, daria, então, um valor atualizado de um pouco mais de R$ 178 milhões. Destaco que os valores indicados na tabela foram calculados tendo como data base a próxima data de aniversário da concessão, devendo ser corrigidos pela SELIC até a data do processo tarifário em que serão revertidos. Em sumo, o provimento do pedido de reconsideração resulta no valor de cerca de R$ 178 milhões em valores dominais a ser considerado nos processos tarifários após o encerramento da consulta pública hora proposta. Entenda, por fim, que durante a consulta pública pode-se avaliar a possibilidade desse valor ser diluído em parcelas, de modo a mitigar o impacto financeiro aos consumidores. Diante do exposto do que consta o processo 48.500.00.20.85.2019.74, voto por conhecer e dar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pelo Equatorial Piauí Distribuidora de Energia, em face do despacho de 2.830.00.2019, quem deferiu o pedido de revisão tarifária extraordinária requerido pela Cepisa em substituição ao reajuste tarifário anual de 2019, em instaurar consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 9 de novembro a 26 de dezembro de 2022, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária extraordinária da Equatorial Piauí, com audiência pública virtual por teleconferência, prevista para as 10 horas do dia 24 de novembro de 2022, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu peço vista. Muito bem. Vista do diretor Fernando, nesse item, secretário, esse era o nosso último item, né, da IPO. Então, até vamos seguir o protocolo, né, do diretor-geral de dar alguns informes também finais. Informa que, hoje, os 43 processos foram incluídos no bloco da pauta, sendo retirados de pauta cinco processos, foram julgados processos de matéria diversas, né, dentre elas, dois fechamentos de consulta pública, um requerimento, cinco autorizações de outorga, seis dupes, doze recursos administrativos, pedidos de reconsideração, um pedido de vista, entre outros. Agora, dois, é, por isso que tem entre outros aí, que é uma guarda-chuva. É só um levantamento, não, aqui é outra coisa. Bom, então, isto posto, eu queria, então, desejar agradecer a todos os diretores aí, pela RPO, novamente, por ser a minha última especial, agradeço muito ao diretor Fernando, ao diretor Ricardo, para o Biseco também, à ex-diretora Camila, que muito me honra aqui, coincidentemente, também, que está aqui neste último processo. Desejo a todos boa tarde e também declaro encerrada a 42ª a 2ª RPO. Obrigado. Amém.